Jett, conhecido na dublagem brasileira como Jato, que é uma tradução que eu não gosto muito então vou usar Jett, é um personagem complexo e controverso em Avatar A Lenda de Aang. Introduzido como um carismático líder rebelde, Jett rapidamente se torna uma figura polarizadora devido a suas táticas questionáveis. Sua jornada na série é marcada por tragédia, conflito interno e redenção enquanto ele luta para superar seu passado doloroso e encontrar um propósito maior. Com sua habilidade em manipular e sua profunda ligação com o tema da guerra e suas consequências, Jett se destaca como um dos personagens mais intrigantes e complexos da série, e hoje trazemos 10 fatos sobre ele. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Urvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Jett era líder de um pequeno exército, cujo nome era Freedom Fighters ou Lutadores da Liberdade. Esse era um grupo de refugiados e órfãos que, como Jett, centravam suas vidas na luta contra a Nação do Fogo. Dentro de suas fileiras, estavam vários refugiados e crianças que sequer sabiam seus nomes. Por um tempo, esse grupo de revolucionários causou alguns problemas para as tropas da Nação do Fogo, pelo menos ali na área deles. Mas fica imediatamente claro, ao longo da aparição do primeiro episódio de Jett, que ele pensava que seus lutadores eram muito mais um inimigo nacional do que realmente eram. Afinal, o cara pensou que a Nação do Fogo havia enviado assassinos atrás dele. Menos Jett. Muitas pessoas que originalmente assistiram a Avatar não sabiam sobre um pequeno programa paralelo chamado Avatar Extras, onde os criadores da série, Michael Dante de Martino e Brian Konietzko, passavam fatos dos bastidores para cada episódio, basicamente um comentário do diretor para um programa infantil. Um pequeno fato que eles revelaram enquanto cobriam o episódio Jett é que o primeiro beijo de Katara foi com esse revolucionário charmoso, mas onde estava isso no episódio? Não fica claro porque decidiram esconder o beijo dos dois dos espectadores, mas eles confirmam que Jett foi o primeiro beijo de Katara. Grande parte do mundo de Avatar tem ligações com a mitologia, história e folclore chineses. Um exemplo perfeito disso é a arma preferida de Jett, as Hulkblades. Essas são as espadas mais reconhecidas da história chinesa e Jett as utiliza com precisão magistral. A melhor prova é a briga com Zuko, fora da casa de chá. É mostrado que Zuko treinou e alcançou o domínio completo sobre as espadas duplas da O, mas Jett luta com ele de igual para igual usando suas Hulkblades. 3. Jett Uma das coisas que a maioria dos fãs de anime notou imediatamente sobre o design do Jett, é que ele se parece muito com o protagonista de Cowboy Bebop, Spike Spiegel. Não apenas isso, mas ele compartilha o mesmo nome do parceiro de Spike, Jett Black. Além disso, ele também compartilha o hábito de mastigar capim-limão com Mugen, de Samurai Champloo. Ambas as séries, tanto Cowboy Bebop quanto Samurai Champloo, foram criadas por Shinichiro Watanabe e a homenagem foi comprovada no livro Avatar A Lenda de Aang, A Arte da Série Animada, onde os próprios criadores confirmam que seu design presta uma homenagem especificamente a Cowboy Bebop. 4. Por mais que a personalidade de Jett seja construída sobre seu passado trágico, isso não é realmente muito explorado. Vemos múltiplos flashbacks para Zuko e Toph, mas apenas um para Jett. E nesse flashback, vemos exatamente quem queimou sua aldeia e matou sua família. É um flashback curto na primeira temporada, então é compreensível que muitos fãs tenham perdido isso, especialmente porque provavelmente eram crianças quando viram pela primeira vez. Mas acontece que foram os rinocerontes selvagens, o mesmo grupo de mercenários que tentou destruir a aldeia onde o julgamento de Aang foi realizado durante o episódio Dia do Avatar. Não são muitas as vezes em que Jett tem a oportunidade de mostrar essa habilidade, mas acontece que o que ele tem de charmoso tem também de mentiroso. Na verdade ele é tão bom nisso que conseguiu convencer Katara, uma mestra da dobra da água super inteligente, de que Sokka realmente pediu desculpas como um adulto. Jett mente constantemente no primeiro episódio em que aparece e quando reaparece, afirmando ter mudado, os espectadores assumiram que isso seria verdade, mas enquanto investigava Airo e Zuko, Jett mente ainda mais para seus amigos mais próximos, convencendo-os de que ele não tomará medidas contra o príncipe e seu tio. Claro, ele toma medidas, e isso é o que leva a sua lavagem cerebral sob o lago Laogai, mas isso não muda o fato de que as pessoas acreditavam na maioria, se não em todas, as suas mentiras. 2 – Sokka Embora a rivalidade entre Sokka e Jett fosse aparente desde o primeiro momento que se conheceram, o contraste intencional entre eles pode não ter sido tão óbvio para todos os espectadores, mas essa, na verdade, sempre foi a ideia dos criadores, mostrar como eles eram diferentes. Sokka é um cara com coração de ouro que planeja com estratégia, mas geralmente é subestimado. Já Jett exala carisma e é considerado um líder nato, mas coloca pessoas em risco e é um mentiroso. Isso é bastante curioso, aliás, já que Sokka pode não ter uma aura de líder, mas consegue criar planos elaborados e montar boas estratégias. 3 – Sokka Além das habilidades de mentir de Jett, o garoto também é um manipulador natural. Ele próprio pode não perceber, mas Jett se adapta ao que as pessoas a seu redor gostam para que elas façam o que ele diz. Ele brinca com os lutadores da liberdade para ganhar a confiança deles, deixa Aang brincar para se sentir confortável e mostra seu charme para Katara para atraí-lo para seu lado. A maneira como ele consegue fazer com que o próprio avatar e uma dobradora de água construam sua armadilha para ele, demonstra perfeitamente como o cara pode ser manipulador, ao mesmo tempo em que mostra o quão ingênuo o Aang pode ser. 4 – Sokka Não foram muitas as pessoas que esperavam que Jack retornasse após sua primeira aparição. Então ele aparece no mesmo barco que Zuko no episódio O Passo da Serpente, rouba habilmente alguma comida e imediatamente os fãs voltam a amá-lo, enchendo a comunidade até hoje com fanartes. Mas logo depois, Jack espia a Iron aquecendo o seu chaco com dobra de fogo e o antigo Jack fanático está de volta. Muitos fãs não entenderam porque Jack não conseguia simplesmente abandonar o seu ódio, mas é óbvio que o garoto tem um sério trauma psicológico que o impede de ver qualquer pessoa da Nação do Fogo como algo menos que um inimigo e, infelizmente, ele nunca superou esse ódio. A cena de Sokka tentando falar da morte de Jack e dizendo que na verdade era meio incerto se tornou uma das maiores piadas da série Avatar, especialmente porque na verdade é uma piada metalinguística. A Nickelodeon naquela época era bastante contra mostrar mortes explícitas em um programa infantil, o que faz sentido, mas Avatar é uma história com temas adultos que precisam ser vistos, incluindo as atrocidades da guerra. No entanto, os executivos deixaram claro que não poderiam mostrar um personagem morrendo no programa, então a cena da morte de Jack foi intencionalmente incerta porque precisava ser assim. Porém, no episódio de Avatar Extra que cobre essa parte do Lago Laugai, os criadores confirmaram que Jack definitivamente morreu naquele episódio.